Música Willis Itamaraty, um carro de presidentes e magnatas Idealizado para satisfazer os mais altos padrões sociais da época A versão executiva do Willis Itamaraty levou até a rainha da Inglaterra Música É sobre essa obra de arte sobre rodas que vamos tratar no vídeo de hoje Você já sabe, se gostar do vídeo clique em curtir e compartilhe com seus amigos Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva Variante luxuosa do Aero Willis 2600 O Willis Itamaraty surgiu em 1966 Para cativar um público disposto a pagar por um acabamento interno mais luxuoso E inúmeros itens de conforto Foi tão bem recebido no nosso mercado Que serviu de base para a primeira limusine nacional O Willis Itamaraty executivo A estratégia foi promovida pelo presidente da Willis O engenheiro William Max Pierce Foi ele que apresentou a Aero Willis 2600 no Salão de Paris de 1962 Sua iniciativa deu projeção internacional ao departamento de estilo da marca Chefiada por Roberto Araújo E supervisionada pelo catalão José Maria Ramiz Melquizo Regresso do Liceu de Artes e Ofícios E da Escola de Belas Artes de São Paulo Ramiz foi o responsável pelo desenho do Itamaraty executivo Idealizado para o conforto de dignatários e personalidade da alta sociedade A limusine manteria o prestígio da Willis frente aos novos sedãs Que seriam apresentados por Ford, Jamie e Chrysler no final da década Lançado no Salão do Automóvel de 1966 O Itamaraty, versão luxuosa do Aero Willis Com lanternas traseiras horizontais Grade de barras delgadas Senha de visão central em V E novos frisos laterais O carro tinha pneus sem câmera Capu do motor isolado térmico e acusticamente No interior, estofamento em couro Revestimento das portas em veludo com detalhes de jacarandá Piso acarpetado Acenedor de cigarros para passageiros de trás Rádio Ventilador elétrico Luzes de leitura com foco dirigível Luzes vermelhas de segurança nas portas Apoio braço central no banco traseiro E tranca de direção acoplada à chave de ignição Parecem coisas triviais de qualquer carro de hoje em dia Mas considere que estamos no ano de 1966 A linha 67 foi lançada em novembro No quinto salão do automóvel Afora muitos detalhes técnicos e estéticos nos vários modelos Houve apenas uma grande novidade O Itamaraty Executivo Primeira limusine brasileira E até hoje única produzida em um grande fabricante E primeiro automóvel nacional equipado com ar-condicionado Ainda que apenas no compartimento traseiro Com 5,52 metros de comprimento 71 centímetros mais longo que o modelo normal Serviço executado pela Carman Guia Só 27 unidades seriam produzidas Descunha de divisória para o motorista com vidro elétrico Console no centro da poltrona traseira Com apoio braço Rádio, gravador, toca-fitas E até barbeador elétrico Dois bancos laterais escamoteáveis E teto de vinil com vigia traseira de menor tamanho O banco do motorista Embora revestido com couro Não era regulável Imobilizado que ficou pela parede divisória As duas versões do Itamaraty Receberam um motor de 3.014 centímetros cúbicos 132 cavalos de potência Em ambas eram nova grade Lanternas Frisos laterais Maçaneta das portas Volante Estofamento Instrumentos do painel Em outubro de 1967 Foi anunciada a compra Pela Ford Da totalidade das ações da Willis De propriedade da Kaiser e da Renault Embora a empresa contasse com dezenas de milhares de acionistas brasileiros Estes eram minoritários Ou não tinham direito a voto Assim, a Ford assumiu o controle efetivo da Willis Herdando um enorme patrimônio em unidades industriais e produtos Fábricas de motores e transmissões Parques, de prensa, fundições E linhas de montagem com unidades em São Bernardo do Campo São Paulo Taubaté E Jaboatão Todas elas altamente verticalizadas O moderníssimo e bem equipado centro de pesquisas e desenvolvimento Junto à planta de São Bernardo Sob a gestão Ford da linha de produtos Willis Praticamente não sofreu alterações em 68 De notável, apenas a opção do motor de 3 litros e 132 cavalos para rural e picape A garantia do Aero Willis e do Itamaraty foi ampliada Para um ano ou 20 mil quilômetros Em outubro de 1971 Apesar de ter se cogitado sua modernização E até mesmo ter sido anunciado no Itamaraty Brasília em 1969 Os dois automóveis de passeio Willis chegaram ao fim da sua carreira Quase 100 mil Aero Willis foram produzidos E pouco mais de 17 mil Itamaraty Ao todo Obrigado por terem assistido até aqui o nosso vídeo Se você ainda não curtiu, curta Ou compartilhe com seus amigos Grande abraço